Desce do Uber, bebê, que assim vou ver com o crime novo KS Saranela com uma casinha no N.T. Saranela J.P. conspirado É Júlia, mulher, que tá fazendo aspirar a sua gerença Menina tá louca, quer quebrar pra gamba Essa cara é de fã, que tá engana a banda Mas periculado, cê tá no tomado Uma noite você vai mostrar que Sabe que nós é banhito e não se apaixona Uma noite você vai mostrar que A noite você vai mostrar que A noite é noitão, a noite é noitão Sabe que é matizão, tu quer pique tão tão A noite é noitão, a noite é noitão Sabe que é matizão, tu quer pique tão tão A noite é noitão, a noite é noitão Sabe que é matizão, tu quer pique tão tão A noite é noitão, a noite é noitão, a noite é noitão Sabe que é matizão, tu quer pique tão tão Desce do UBBB e as que assim vão ver com o criminoso Sabe que é matizão, a noite é noitão, a noite é noitão Sabe que nós é banhito e não se apaixona Sabe que nós é banhito e não se apaixona Uma noite você vai mostrar que A noite é noitão, a noite é noitão A noite é noitão, a noite é noitão Sabe que é matizão, tu quer pique tão tão É o joradão, é o joradão Sapa se é matizão, tu quer pique-tô-dô É o joradão, é o joradão Sapa se é matizão, tu quer pique-tô-dô